Tem coisas na vida Tem coisas na vida Uma maneira Uma maneira que foi criada Uma maneira que foi criada Uma maneira que foi criada Uma coisa que foi criada Pobre, hospitado, rosto, levantado Por vezes, maltratado, sangue alterado Mas sempre corração Pobre, hospitado, rosto, levantado Por vezes, maltratado, sangue alterado Mas sempre corração Procura um amigo Pra não contar esse segredo, minha vida Procura um amigo Pra não contar esse segredo, minha vida Para de volta Na ideia, na minha irmã Quem está tratando como Cargo que mandou Telefonema Telefonema Amiazade imortir Cargo que mandou Telefonema Amiazade imortir Cabo que mandou Que mandou Okibu Ou já Na human Cabo que mandou Cabo que mandou Oh, que burro já Da cachorra Eu vou chorar Oh, que burro já Acabou fingir 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 Obrigado.